Mas então o COVID, o efeito do COVID, ele pode ser duradouro, né? Você se livra da doença física ali, mas os efeitos, tem gente que ainda sente assim? O pessoal tá estudando muito, 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 muito. O que que tem acontecido? São os pós-COVID, né? Então todas as doenças que estão sendo, estão se desenvolvendo pós-COVID. E a grande maioria é transtorno de ansiedade elevado, né? Com depressão. E o que que acontece com o transtorno de ansiedade elevado? Esse cara começa a deprimir, muitas vezes, ter toque, né? Muitas vezes esse, começa a ter medo de tudo, começa a evitar sair, começa a evitar se relacionar. E ele vai criar uma certa, um certo problema maior, né? E aí o que que acontece? Esse cara vai ter problema sexual também. Então eu tenho recebido muitos pacientes, Diego, mas muitos pacientes, tá? Pós-COVID, que tiveram transtorno de ansiedade, o meu amigo morreu, ou meu pai, ou... E aí começou a ter uma ansiedade elevadíssima, e esse cara começou a ficar meio depressivo, entende? Um transtorno meio bipolar, às vezes tá bem, às vezes tá bem mal, e às vezes a ansiedade tá tão alta que não consegue fazer nada, né? E aí começou a evitar de sair, evitar de transar, não tem vontade, não tem impulso, sabe? Falta esse impulso. E aí é um cara que tá começando uma depressão. Às vezes tem que ficar atento a isso. Eu percebo que uma das coisas que o COVID trouxe foi um certo... A gente aprendeu a se isolar, assim, sabe? Então eu imagino que aí, imaginando um cenário masculino aí, a galera ficou mais em casa, talvez tenha consumido mais pornô, talvez tenha tido esse problema de ansiedade realmente com relação a trabalho, que muita gente passou por dificuldade financeira e tal. Então realmente é uma bomba, né? São várias coisas oprimindo aí. Várias coisas aconteceram. Porque, assim, alguns estavam preparados pra ficar sozinhos, mas muitos não, a maioria não. A maioria você tem esse contato, esse dia a dia teu, né? E ficar trancado. E foi isso que aconteceu com muita gente. Parou de ter relacionamentos, de estabelecer relações, de criar situações pra namorar, pra beijar, pra transar, pra ter prazer, né? E muitas vezes recorreu a quê? A pornografia excessiva, a transar, né? Que a gente diz transar, mas entre aspas, mas é ter uma atividade sexual conjunta, mas, né? Pela internet, claro, e alguns... Ah, você lá, eu aqui, né? E isso se tornou muitas vezes uma prática comum na vida desse cara, durante dois anos quase. Você imagina só, o que você pode acostumar durante dois anos da tua vida? Muita coisa, né? E a partir daí, como que ficou essa sexualidade? Ficou capenga, tá? Ficou com mais problemas, nós temos muito mais casos. Gente, não se sente, é isso que eu quero dizer. Não fica preocupado que você é um caso. São muitos casos. Ah, porque o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo com muitos homens. Mas isso não quer dizer que não precisa tratar, que não precisa procurar ajuda. Vai procurar ajuda, assiste aqui, ó. Esse assunto tá sendo tratado aqui com outros profissionais também. Eu acho que é importante a gente tá aqui pra esclarecer, trazer essa luz pra essas pessoas que não tem, que estão precisando e que estão sofrendo. Você não tem noção do sofrimento desses homens? Quando eu recebo gente que já tentou de tudo, até tentou tirar a própria vida. Já tentou. E acontece com a idade, não tem idade específica, dos novinhos até os mais velhos? Tem acontecido. Antigamente a gente dizia assim, nenhum homem vai passar dos 50 sem começar a ter algum probleminha sexual. Hoje isso só vem abaixando. Eu tenho paciente de, nós temos homens de 18, 17 anos com insegurança sexual, já tendo problema de começar a vida sexual. Pera, tô com medo. Não vou. E evitando, né? Até, claro, os homens da terceira idade. Mas assim, eu já tratei, hoje eu já tô na terceira geração tratando. Já tratei os pais, já tratei os avós, já tô tratando os filhos desses homens. Então, eu te digo assim, de cadeira, Diego, cada vez mais nós vamos ter problema sexual, se a gente não resolver essas questões de ansiedade, de insegurança, de medo, sabe? Então, assim, ele tem que começar a vida sexual pelo menos mais esclarecido, treinado, sabe? Sabendo dominar, mais seguro de si, né? E se cuidando. Porque muitos meninos estão querendo começar a vida sexual no oba-oba, como era antigamente. E hoje eles estão com muito mais medo. E aí eles já vão inseguros, eles já vão tomando remedinho, às vezes, recreativamente, tomando um monte de coisa que não deveria estar tomando. Nem tem porquê, porque não tem efeito nenhum pra ele, né? É psicológico, na maioria das vezes. Então, assim, mas são meninos de 16, 17, 18 anos começando a vida sexual apavorados. Os que estão começando. Porque o que tá acontecendo é que esses meninos estão ficando muito mais retidos e começando mais tarde a vida. Por medo, por insegurança e por não saber, não sei o que fazer. E aí nós temos dois anos que esses meninos ficaram fechados no Covid. Não beijou, não abraçou, não experimentou. Aí fez 17, começaram as festas, saídas, não sei o que. E aí vem o que? Cobrança. Ah, cara, tu tem que namorar. Cara, você tem que ficar. Ah, cara, você tem que encontrar alguém pra transar. E esse cara não tá nem preparado pra isso. Então nós temos que pensar que essa turminha aí, né? Que ficou trancadinha. Só na internet, só fazendo, só consumindo pornografia em excesso, né? Tá muito inseguro pra sair. Se você é seguidor do Mente Expandida Podcast e tá sofrendo com algum problema sexual, o treinamento de alta performance masculina da Lucy, da Lucy Mar, tá aqui na descrição. Se dê de presente. Você vai ter um suporte, você vai ter um acompanhamento sério de uma profissional com anos de experiência que com certeza vai fazer a diferença na sua vida.